E aí professores, beleza? Eu sou o Eric e hoje vou ensiná-los como modificar a data do dia letivo e adicionar novos tópicos dentro de sua turma, na plataforma de educação continuada SMEDGV. O primeiro passo é efetuar o login, colocando sua identificação e depois sua senha. Depois do login efetuado, você será direcionado para o painel da plataforma, onde clicaremos em página inicial do site, no canto esquerdo da página. Logo depois, iremos em categorias de cursos, rolando para baixo. Usaremos a barra de rolagem na lateral direita da página. Após encontrar as categorias de curso, escolheremos em qual categoria estamos. Depois, iremos procurar nossa escola e para isso, clicaremos na caixa de buscas. Escreveremos o nome da escola e clicaremos no botão em frente, escrito VAI. Lembre-se que podemos escrever o nome da escola abreviado, mas sempre corretamente. Depois de realizar a busca, iremos encontrar todas as turmas que há na escola. Agora, é só procurar a turma e clicar sobre ela. Note que abrirá uma nova página, onde haverá os dias letivos e os conteúdos adicionados. Nós mudaremos algumas datas dos dias letivos e, para isso, teremos que ativar a edição, clicando na engrenagem no canto superior direito da página e depois ir em ativar a edição. Feito isso, note que a página mudará e irá aparecer algumas novas funções. Inclusive, você poderá adicionar novos tópicos. Lembrando que a adição de novos tópicos só será necessária apenas uma vez, pois se um dos professores da turma adicionar um novo tópico, não será necessário a adição novamente por outro professor. Para a edição das datas, nós clicaremos no símbolo de lápis na frente da data que iremos modificar. Agora, as datas são semanais. Por exemplo, se a semana tem os dias 20, 21, 22, 23 e 24, não precisa colocar cada dia separadamente. Apenas a data de início da semana e a data de final da semana, como apresentado no vídeo. Assim, faremos com todas as semanas. Se for necessário adicionar um novo tópico, basta rolar para a parte inferior da página e clicar em Adicionar tópicos. Escolha a quantidade de tópico que irá adicionar. Lembrando que cada tópico será referente a uma semana. Depois do tópico adicionado, é só editar o seu nome clicando no símbolo de lápis no lado direito do tópico. Nós não editaremos as datas que já adicionamos conteúdos, como os dias 16 e 17 de abril. Iremos editar a partir do dia 20 de abril. Recomendo que você deixe suas datas exatamente como apresentado no vídeo. Sendo assim, agradeço sua atenção e espero que você tenha aprendido. Um grande abraço de seu amigo Eric. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.